10% 70 bilhões, 10% 40 bilhões, 14 bilhões, 9 bilhões, dá 140 bilhões, 1 bilhão de reais, 17 bilhões e 600 milhões, 70%, 85%, 40% dos 700 mil, 45, menos 0,6%, 15 mil, 22% e agora com apenas 12%, cerca de 18%, 654 bilhões de reais, 40%, 5 mil, 90 bilhões de reais, 5%, 0,5%, mais de 400 bilhões, 603 milhões de reais, 18 bilhões, 11 bilhões, é muito pouco, 50 milhões de reais, 5% ou mais de 200, 162, 600, 700 mil, menos de 11%, acima de 75%. 9 vezes, 400 milhões de reais, 1.500 reais, 3 em cada 4, 74%, é mais de 1 trilhão, 36 milhões, 42 milhões, milhões e milhões, apenas 13%, menos de 40%, menos de 11%, 141 milhões, 5.668, 143 bilhões de reais, eu vou repetir, 143 bilhões de reais, 189, mais de 70, escutei aqui 79, são 79%, mais de 60 milhões, somados, ou talvez um pouco mais, bilhões e bilhões.